Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Vitorugo no 132. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos pegar assim? Loja Feminari, tá? A gente tá aqui na Vitorugo e nós vamos mostrar um pouquinho aqui de produtos que são feitos 100% poliamida, eles são fabricantes, tem preço assim bem variado de, vamos, deixa eu ver, acho que de 30 a 75 reais, mais ou menos, tá? Atacado na loja, mínimo 10 peças pra envio, no mínimo 15. Eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho dos produtos deles, tá bom? Agora vamos conhecer aqui, ó, um pouquinho da coleção da Feminari. Eles têm produtos 100% em poliamida e eu vou começar mostrando este daqui, tá gente, ó. Sainha, essa daqui, ó, 38 reais e o crop de 30. Esse daqui já é um conjunto tipo macaquinho, ó, aqui embaixo aqui tem os shortinhos, né? Seria tipo uns short tires. Quanto que é esse aqui mesmo, amiga? 70? 70? 70? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Body. O body é quanto? Hã? O body, amiga? 40? Ah, vamos fazer assim, preço médio. Body a gente tem de que preço a que preço? 35, 40. Em 35, 40. Shortinhos saia de 38 a 45, mais ou menos? 38. 38. E os crop de 30? 30, 35. Então tá. Porque a gente vai colocando um preço médio e vocês têm ideia que ela tem bastante modelo aqui e aí as meninas também estão atendendo porque hoje é segunda de fazer muitas compras aqui no Brás, né? O pessoal tá correndo. A segunda-feira bomba, né, amiga? E a gente também aqui quer dar pra vocês informações bem legais, né? Não deixando aí de atender o pessoal. Os vestidos de que preço é que preço? É 50, 50 e 55. Entre 50 e 55, ó. Ó, deixa eu mostrar. Ah, tem 50. Vamos colocar de 50 a 60 reais na média, né? Que é uma média que aí dá pra vocês terem ideia. Como eu falei pra vocês, pra comprar aqui na loja o mínimo é 10 peças variadas, tá? Ela trabalha com poliamida 100%, os produtos são de tamanho único. Pra você comprar à distância, mínimo 15 peças variadas e você tem que fazer um pré-cadastro como lojista, tá? Não importa se você é só online, se você é pessoa física, deixe que você faça o cadastro corretamente aqui pra ser revendedor aqui na loja, tá? Ai, gostei desse, com as costas abertas. Hum, deve ficar lindo. Esse vermelho, que graça. E esse também tá lindo, ó. Tem umas seguidoras aí que me encontrou aqui no Brás e falou que queria outra opção assim, de pessoal que vende esse poliamida. E aqui estou eu, cá estou eu, tá, meninas? Eu lembro de vocês, a gente se encontrou, onde que foi mesmo? No VHT. Tá vendo como eu lembro das coisas? E também fico atento aí nas coisas que vocês me escrevem, tá, gente? Esse vídeo aqui é pro YouTube. E o pessoal do Instagram, do Face, eles mandam muito direct. Então, assim, você que é do YouTube, que me acompanha aqui, por favor, me escreva aí na descrição desse vídeo, o que você tá procurando de dica, o que você tá precisando, que aí fica bem fácil da gente se localizar, tanto eu quanto meu marido, o Terry, né? A gente quer dar boas informações pra vocês passarem boas dicas. E aqui é muito grande, o Brás tem muita variedade, né? E a gente até pensa aqui em fazer um trabalho bacana. Como vocês sabem, tudo que a gente tem está disponível, todos os contatos, fornecedores. A gente tem no nosso site, né? O nosso site, o Brás aqui, nós temos desde que nós iniciamos o trabalho no Brás, a gente tem lista de fornecedor, tá? Sempre tivemos, desde que a gente começou, a gente sempre teve site, sempre teve todos os cadastros de lojista lá, muito fácil de vocês encontrarem o pessoal. Lá não tem só lojista, lá tem ônibus de viagem, tem lojista, tem hotel, tudo que é de serviço que você precisa aqui no Brás, você encontra lá no nosso site, tá bom? Agora a gente também tem o Shopping Brás aqui, que é pra vendas online, vendas seguras, tá bom? E bom, se você gostou da nossa dica de hoje, então compartilha aí com a sua amiga. Vamos ajudar esse vídeo aí a viralizar. Fazer muito sucesso aqui em todo o Brasil, quem sabe no mundo, né? Conto com vocês. Curtiu? Beijo pra vocês, fica com Deus, boas compras e até a próxima, hein? Tchau.